Eu esqueci de eu ter bola lá. Não, não fui da mesa. Você queria ficar com você a bola da mesa agora. Mas outra coisa. É a próxima, amor. E suco. Outra coisa, mudando o suco, é uma coisa importante. Regis, o que nós precisamos, isso a gente não vai postar no YouTube.